Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal João Se Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje, eu quero ensinar pra vocês aqui um método, uma técnica inovadora, certo? Pra vocês ganharem mais visualizações nos vídeos de vocês, pessoal, certo? É uma técnica aí que se vocês colocarem em prática, com certeza os vídeos de vocês vão ganhar mais visualizações. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Quando eu colocar um vídeo aqui pro canal, pessoal, se você ativar as notificações, você vai receber em primeira mão aí, certo? A notificação de um vídeo novo do meu canal. Então, não esqueça de ativar as notificações. Então, pessoal, vamos lá pra tela do meu computador que eu quero mostrar pra vocês na prática. Falou! Então, pessoal, nesse vídeo agora eu quero mostrar pra vocês como ganhar muitas visualizações com o método que eu quero ensinar aqui pra vocês na prática. Esse vídeo, na verdade, pessoal, é um vídeo complementar ao vídeo anterior que eu fiz. No vídeo anterior, eu ensino como criar uma playlist otimizada, certo? Então, esse vídeo aqui tem total relação com o vídeo anterior. Por isso, eu vou deixar nos cards aqui, certo? Vou deixar nos cards esse vídeo e vou deixar na descrição também, pessoal. Pra que você assista o vídeo anterior primeiro, mostrando como criar uma playlist otimizada. Depois você vem e assiste esse vídeo aqui, você junta as duas informações e vocês vão tirar bastante vantagem, certo? Então, eu quero mostrar aqui pra vocês na prática, pessoal, como utilizar esse método, como fazer na prática. Eu tô aqui no meu canal, na tela inicial aqui do meu canal, e vocês vêm aqui em playlist, certo? Você clica nas playlists do seu canal, você pode ver que eu tenho bastante playlists aqui, olha. Tem uma playlist chamada Dicas para YouTube, Como Usar o Instagram, Como Fazer Blog Grátis, Como Fazer Minisite Grátis, Ferramentas para YouTube, Como Vender pelo Instagram, Marketing Digital. Tem várias playlists aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar uma palavra-chave dessas aqui, certo? Porque as minhas playlists eu sempre crio elas através de palavras-chave, assim como eu ensinei no vídeo de como criar uma playlist otimizada. Certo? Assiste aí o outro vídeo, pessoal, certo? E tem total relação aí com esse. Então, eu vou pegar uma dessas palavras-chave da minha playlist, certo? Da minha playlist aqui, que eu já criei, e vou fazer uma pesquisa por outros vídeos de outros canais que tenham relação com o conteúdo da minha playlist. Entendeu, pessoal? Eu vou pegar aqui, olha, Como Usar o Instagram. Eu vou aqui, botão direito, abrir uma nova guia aqui do YouTube, certo? Vocês fazem a mesma coisa, abrir uma nova guia, e eu vou pesquisar aqui, olha, Como Usar o Instagram, né? Instagram, já tem essa busca aqui, eu vou clicar. Pronto, aqui tem vários vídeos, pessoal, tá vendo aqui, olha, Como Usar o Instagram Corretamente, 10 Funções do Instagram, Todos esses vídeos aqui, olha, Como Usar o Instagram, a palavra-chave está inserida no título desse vídeo aqui. Como Usar o Instagram também, todas as palavras estão inseridas. Como Usar o Stories do Instagram também tem relação. O que é que vocês vão fazer, pessoal, certo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esses vídeos aqui, alguns desses vídeos, não precisa ser muitos, uns 5, 6 vídeos já está de bom tamanho. Vocês vão pegar esses vídeos e vão inserir nas suas playlists. Desde que os vídeos que apareçam aqui tenham relação com o conteúdo da sua playlist, com o título da sua playlist, pessoal, certo? Com isso, a sua playlist vai ganhar mais visualizações e, consequentemente, seus vídeos vão ganhar mais visualizações também. As pessoas vão passar por esses vídeos aqui, certo? E vão dar de encontro aos seus vídeos também. Aí, muitas vezes, o que acontece, as pessoas também vão assistir os seus vídeos, pessoal, certo? Esse é um método aí que pouca gente ensina, que pouca gente diz. É bem simples de fazer, mas pouca gente fala disso, mas que ajuda bastante. Aqui no YouTube, pessoal, não existe esse negócio de você estar disputando ser melhor do que fulano e ciclano. Aqui não existe isso. Aqui todo mundo se ajuda, certo? Se uma pessoa ganha, você acaba ganhando também. Se uma pessoa assistir um vídeo do fulano de tal aí, certo? Que fala também do assunto que você aborda no seu canal, ela acaba assistindo o seu vídeo também. Entendeu? Ela acaba assistindo o seu vídeo também. Então, não existe essa disputa aqui dentro do YouTube, não, certo? Então, existe na cabeça de algumas pessoas, a cabeça pequena de algumas pessoas, que não é assim, certo? Então, no YouTube, as pessoas se ajudam. De certa forma, você está ajudando uma pessoa, a pessoa está te ajudando também. Porque se uma pessoa assiste um vídeo relacionado com o seu assunto, de outra pessoa, ela vai acabar assistindo um vídeo também. Um vídeo seu também. Entendeu? Então, com esse método aqui, o que vai acontecer é isso. Você vai inserir um vídeo dentro de uma playlist, certo? Dentro de uma playlist sua. E as pessoas que assistiram esse vídeo vão acabar assistindo os seus vídeos também. Essa é a finalidade desse método, pessoal, certo? Essa é a finalidade. Você ganhar visualizações dentro das suas playlists. Muitas vezes, você cria uma playlist e ela não ganha visualizações. Porque muitas vezes você não utiliza esse método que eu estou ensinando aqui para vocês. Mas dessa forma aqui, você vai ganhar bastante visualizações aí. Visualizações qualificadas, certo? Visualizações qualificadas. Porque vai se tratar do mesmo assunto que o seu. Então, se as pessoas estão interessadas nesse assunto aqui, olha, como usar o Instagram, então vai estar interessado no seu também, porque a sua playlist fala da mesma coisa, certo? Pode falar, pode ser que o que aconteça é o seguinte. O tema seja como usar o Instagram, mas seja abordado de formas diferentes. Mas o assunto é o mesmo, o tema é o mesmo. Mas muitas vezes o que acontece é que você aborda de formas diferentes. O que acontece com os vídeos é isso. Aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Na prática, eu quero mostrar para vocês. Você vai pegar um vídeo como esse aqui, olha. Como usar o Instagram corretamente. Você vem nesses três botãozinhos aqui do lado direito da sua tela. Você vai clicar, esses três pontinhos aqui. Você clica. E aqui, olha, tem a opção adicionar na fila. Salvar e assistir mais tarde. Salvar na playlist. Você vai usar essa opção, pessoal. Salvar na playlist. Quando você clica aqui, o que acontece? Vai aparecer todas as suas playlists no seu canal. Todas as playlists que você criou no seu canal. Eu até já coloquei, até esse vídeo aqui, olha. Já está marcado aqui. Como usar o Instagram, certo? Se você tiver outra playlist que fale também no Instagram e quiser marcar, e quiser colocar dentro dessa outra playlist, é só marcar aqui, pessoal, certo? É só marcar aqui, olha. É só marcar, escolher aqui e marcar. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, como vender no Instagram, eu clicaria aqui, certo? Então, já ficaria salvo, certo, pessoal? É basicamente isso que você vai fazer. É bem simples mesmo de fazer. Vou dar um exemplo aqui de outro vídeo, olha. Esse vídeo aqui também, 10 funções do Instagram para você usar. Você clica nos três pontinhos, vem aqui em salvar na playlist e escolhe a playlist. Eu até já coloquei também esse vídeo, certo? Mas se você quiser colocar em outra playlist, olha, é só escolher aqui a playlist e pronto. Já vai estar dentro da sua playlist. Se você não quiser, é só tirar. Muitas vezes você cria várias playlists com o mesmo assunto. Muitas vezes você cria no seu canal. Então, você pode colocar em duas, três playlists o mesmo vídeo. Mas se você tiver uma playlist única falando desse assunto, você vai colocar naquela playlist relacionada. Eu não aconselho de jeito nenhum você pegar um vídeo que fala de Instagram, certo? O vídeo está falando de Instagram. Aí você coloca numa playlist que fala do YouTube, por exemplo. Porque muitas vezes a pessoa que buscou por aquele assunto é como usar o Instagram, ela está interessada sobre o Instagram. Ela está interessada em saber mais sobre o Instagram, certo? Então, ela não está interessada em saber sobre o YouTube. Então, coloque vídeos que tenham total relação. Se a palavra-chave estiver inserida dentro do vídeo, que nem como esse vídeo aqui, como usar o Instagram, melhor ainda. A mesma palavra que você usou aqui está aqui dentro do vídeo, inserida no vídeo. Mas não necessariamente precisa estar inserida. Precisa que exista uma... Que exista concordância do mesmo assunto, certo? O que é preciso é que Fave tenha relação com o assunto da sua playlist. Certo, pessoal? É bem simples de fazer isso aqui. Se você fizer, você vai perceber aí que você vai melhorar as suas visualizações, certo? Canais de nicho, pessoal. Canais específicos aí, para quem não sabe, para quem está chegando agora no marketing de afiliado, principalmente se for um canal que fala de marketing de afiliado, um canal de autoridade sobre marketing de afiliado, ou um canal de nicho que fala sobre marketing de afiliado, a tendência é que você tenha menos visualizações, porque é um assunto muito qualificado, certo? Então, a tendência é que você tenha menos visualizações. Então, quanto mais formas você encontrar de ganhar visualizações nos seus vídeos, melhor ainda. Certo, pessoal? Melhor ainda. Então, pessoal, o vídeo é esse, certo? Se você quiser saber mais aí sobre marketing de afiliado, esse é o assunto que eu abordo no meu canal, se inscreva no canal, não esqueça disso não, meu amigo, pelo amor de Deus, e você, minha amiga, também, não esqueça disso não. Eu sei que, assim como os homens, as mulheres também estão seguindo esse ramo aí do empreendedorismo, então curta meu vídeo, inscreva-se no canal, que eu sempre estou colocando vídeos aqui falando de marketing de afiliado, para que você possa viver de marketing de afiliado através das estratégias, através das formas que eu mostro aqui a vocês através do meu canal. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima.